Alô, devotos! Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa preparado sempre, todos os dias com muito carinho e dedicação para você, que é o nosso devoto evangelizador. A nossa gratidão por nos permitir entrar todos os dias na sua casa e comunicar com muita confiança e transparência tudo aquilo que é fruto da sua contribuição e também da sua oração, aqui nas nossas obras de evangelização. E eu gostaria de te lembrar todas as nossas frentes de evangelização. Os missionários redentoristas da província de Goiás, o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno a TV das bênçãos do Pai que todos os dias chega com um sinal de muita qualidade, comunicando o amor do Pai Eterno para você. E as nossas obras sociais, que você também nos ajuda a, como parceiro, a mantê-las. São muitas as pessoas envolvidas nas nossas obras de evangelização e para nós é sempre um prazer ter você, devoto evangelizador, conosco. Há quase três anos atrás, você embarcou conosco aqui na TV Pai Eterno com o nosso projeto de levar a nossa obra de evangelização a todos os lares do Brasil, através das ondas da TV Pai Eterno e também pelo nosso canal na internet. Hoje, muitas pessoas são capazes de assistir tudo aquilo que nós produzimos em termos de conteúdo, principalmente entretenimento e jornalismo aqui na TV Pai Eterno. Por isso, já já, nós vamos conversar com a Rosana, uma das produtoras do Jornal Brasil Hoje, que você acompanha de segunda a sexta, às 18 horas, sob a apresentação do nosso amigo Jor Devar Rosa. Para a equipe de produção do Jornal Brasil Hoje, é uma alegria produzir notícia com credibilidade para você, que nos acompanha todos os dias pela TV Pai Eterno. Continue sempre ligado na nossa programação e nos ajude com a sua contribuição e oração a fazer com que a TV Pai Eterno continue expandindo o seu sinal cada vez mais pelo nosso Brasil. E não fique triste se você não conseguir ver a nossa programação diária pela televisão. Se você quiser rever algum dos nossos programas transmitidos com muito carinho para você, basta acessar a nossa playlist no YouTube. Lá você terá acesso aos programas que são veiculados aqui na TV Pai Eterno. Querido devoto evangelizador, a nossa imensa gratidão por você colaborar sempre conosco, seja com a sua oração ou com a sua contribuição generosa. Se você ainda não faz parte dessa família, ligue pra gente o nosso número é 62-3506-9800. Nós sabemos que a notícia é essencial em qualquer veículo de comunicação e aqui na TV Pai Eterno não é diferente. Por isso hoje o Alô Devoto conversa com uma das produtoras do Jornal Brasil Hoje que você acompanha diariamente nos fins da sua tarde, aí através da sua televisão. Rosana, seja bem-vinda ao do Alô Devoto, obrigado pela disponibilidade em conversar conosco e contar um pouquinho da rotina de produção aqui do Jornal Brasil Hoje. Eu agradeço o convite, Frater. Então, a rotina da produção de um jornal, ela é muito dinâmica. Nós trabalhamos com os assuntos mais relevantes que são tratados no dia a dia. Contudo, o nosso jornalismo, ele é pautado no serviço, no trabalho. Nós vamos atrás das informações diariamente, fazemos um levantamento, diante desse levantamento nós discutimos as prioridades e então decidimos o que pautar durante o jornal. O objetivo é impactar e informar quem está nos assistindo. Um exemplo. Hoje, saiu a tabela do IPVA de 2022. Então, nós vamos tratar esse assunto porque esse tema é de relevância para o país inteiro, para todos os motoristas, quem vai pagar o IPVA no próximo ano, para ele já se programar quando ele deve fazer o pagamento. Então, é um tema que vai abranger a todos. Então, essa será uma das nossas pautas de hoje. E no caso do Jornal Brasil Hoje, que é veiculado em uma emissora confeccional, em uma emissora católica como a TV Pai Eterno. Ele também trata de assuntos religiosos? Trata quando o assunto vai abranger a todos, quando é uma situação que a igreja quer chamar a atenção para o caso. Tratamos de assuntos polêmicos também que envolvam a igreja. O nosso jornal é pautado na verdade e na ética. Então, nós não nos calamos para as mazelas que acontecem. Agora, Rosana, como é a rotina de produção das pautas de um jornal, por exemplo? O que vai ao ar hoje, por exemplo? Quando vocês começam a programar e a preparar as pautas que mais tarde já serão veiculadas e transmitidas no telejornal? Então, as nossas equipes trabalham pela manhã e pela tarde. À tarde, nós também levantamos assuntos, agendamos as matérias para a equipe da manhã fazer. Pela manhã, nós pautamos a equipe da tarde e agendamos os entrevistados, que darão entrevistas ao vivo durante o jornal. Nós temos, assim, vários colaboradores. Nós temos aqui em Goiânia, onde fica a nossa sede, nós temos em São Paulo, nós temos em Minas, nós temos no Paraná e nós temos um correspondente na França, que ele é voluntário. Então, assim, é um jornal feito com várias pessoas envolvidas. Quando passa pela produção, aí vai para a edição, que nós temos o editor de texto, o editor de imagem, que eles vão pegar tudo que nós fizemos, a repórter, que os repórteres gravaram e vão transformar na matéria, vai finalizar. Depois dessa etapa, ela vai, quando o jornal já está posicionado para ir no ar, aí nós temos o apresentador, que vai se posicionar nas câmeras e temos o diretor de imagens, que vai organizar esse roteiro, organizar certinho para ele ir no ar. Então, assim, nós temos várias pessoas envolvidas e nós contamos com a participação de várias pessoas para que nós tenhamos um resultado de sucesso. Então, assim, é muita gente que se dedica, é um trabalho muito bonito de ver o resultado. Com certeza. Os nossos devotos sempre elogiam o Jornal Brasil Hoje. E como que ocorre essa comunicação entre vocês, já que você citou até uma pergunta que eu ia te fazer, né? Uma curiosidade. Sobre a questão dos correspondentes que estão em outros estados, e até mesmo você disse um voluntário que nos ajuda aqui no telejornal, que faz esse trabalho diretamente da França. Como ocorre a comunicação entre vocês? Ela é instantânea? Vocês estão sempre conversando, estão em diálogo uns com os outros, justamente para poder perceber ou talvez até fazer aquele balanço de qual pauta seria mais interessante passar no jornal daquele dia? Isso mesmo. A comunicação é diária, né? Com os correspondentes que ficam aqui, nós entramos em contato com eles diariamente, e são sugeridos os temas. O correspondente da França, eu falo com ele um dia antes, por conta do fuso horário, lá tem uma diferencinha grande. Nós discutimos o assunto e pela manhã, logo cedinho assim, por volta das seis horas da manhã, a gente se fala novamente, definimos, fechamos o tema, então ele grava para a gente. Muito bacana. Agora, Rosana, deixa um convite para o nosso devoto evangelizador que acompanha toda a grade de programação da TV das Bênçãos do Pai, acompanhar também o Jornal Brasil Hoje. Por isso, eu gostaria que você o convidasse, dizendo quais dias da semana o Jornal Brasil Hoje é veiculado e também o horário para que o nosso telespectador, o nosso devoto evangelizador já se programe para acompanhar. Então, pessoal, é com muito carinho que nós contamos com vocês todos os dias o nosso jornal vai no ar de segunda a sexta-feira, das 18h às 18h45. Se você não conseguir acompanhar pela televisão ao vivo, você consegue também ver pela internet, TV Pai Eterno, você entra no YouTube e acesse a playlist do Jornal Brasil Hoje. É um prazer e estamos aqui para informar vocês que estão aí em casa. Eu conto com vocês. Então, Rosana, foi uma alegria para o Alô Devoto conversar com você hoje, mostrando que a TV Pai Eterno também tem essa preocupação com a notícia. Que Deus abençoe a sua missão aqui. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu que agradeço. E você, nosso devoto evangelizador, é convidado a acompanhar o Jornal Brasil Hoje nos horários e nos dias que a Rosana acabou de falar para você sobre a apresentação do nosso amigo Jordé Varrosa. Hoje nós compartilhamos com você, aqui no Alô Devoto, o testemunho que nos foi enviado pela Maria da Conceição, ela que é de Brasília, no Distrito Federal. E ela nos relatou o seguinte, Meu testemunho é sobre a gravidez da minha filha. Desde o início, ela tomou água benta e sempre passou na barriga. Minha filha tomou água benta durante os nove meses da sua gravidez. No meio, ela teve suspeita de trombose. Entrei em oração por ela e Deus não permitiu. Logo depois, ela teve uma pequena inflamação no colo do útero. Em dezembro de 2021, ela entrou em trabalho de parto. Quase que os médicos tiveram que induzir o parto, pois ela não dilatava. Às 23 horas e 30 minutos, iniciei as orações, pedindo ao Divino Pai Eterno que ajudasse. Antes de acabar a oração, a bebê nasceu com muita saúde e elas estão ótimas. Obrigada, meu Divino Pai Eterno. Amém. Amém, Dona Maria Conceição, que a sua netinha cresça com muita saúde e com as bênçãos do nosso Deus, o Divino Pai Eterno. Foi uma alegria ler o seu testemunho aqui e compartilhar com mais devotos evangelizadores que nos acompanham todos os dias a fim de que eles, incentivados por você, rezem ao nosso Deus, o Divino Pai Eterno, pedindo as bênçãos e graças que tanto necessitam para as suas vidas. Se você deseja fazer como a Dona Maria e ser para nós também um incentivo, escrevendo para nós o seu testemunho, encaminhe para a gente por e-mail. O nosso endereço é o alodevoto.tvpaieterno.com.br E nós queremos pedir mais uma vez a bênção do Divino Pai Eterno para cada um de nós e em especial para quem nos enviou a sua intenção, seu pedido de oração. Hoje nós recebemos aqui mais três pedidos de oração. O primeiro deles vem da Eva de Assunção, que é da cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Ela pede para que nós, eu, você, devoto evangelizador, rezemos por todos os familiares dela. Recebemos também os pedidos de oração da Maria Aparecida, que é da cidade de Itajubá, estado de Minas Gerais. Ela pede pelo fim da pandemia, saúde para os familiares e o fim da fome para todos aqueles que passam necessidades. Recebemos também as intenções da Adelina Maria, que é da cidade de São Paulo, capital. Ela pede oração por todos os aniversariantes desse mês de dezembro. Deseja um Feliz Natal e próspero Ano Novo e um abençoado 2022 para todos os colaboradores aqui da TV Pai Eterno. A nossa gratidão a você, Adelina Maria. Certamente, todos aqueles que você vê aqui atrás de mim, que estão neste momento trabalhando aqui na produção, se sentem felizes com a sua felicitação de um ano abençoado, que nós também desejamos para você, nosso devoto evangelizador. Por isso, mais uma vez, rendendo graças ao Divino Pai Eterno e também a nossa gratidão por tudo que dele nós recebemos, as graças que nós necessitamos para a nossa vida, as curas para a nossa saúde, as bênçãos para o nosso trabalho, nós queremos mais uma vez elevar ao coração do nosso Deus as preces que os nossos devotos evangelizadores nos apresentam. Divino Pai Eterno, nós queremos consagrar a vós todas as nossas famílias, nossos lares, trabalhos, estudos, as intenções dos nossos devotos evangelizadores e pedir mais uma vez, vova o vosso olhar para os vossos filhos e filhas e desça sobre cada um deles a vossa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido devoto evangelizador, o nosso abraço fraterno para você que nos acompanha todos os dias. A nossa gratidão pela confiança sempre depositada no trabalho da Nova AFIP e da TV Pai Eterno. Um abraço e até o próximo Alô Devoto.